Dependendo do método que você usar para aprender balé, o seu físico, na sua idade, pode te atrapalhar. Como assim, Mari? O que é método? Método é a receita, a grosso modo, tá bom? É a receita que um professor usa para ensinar balé para a gente. Sim, isso é um método. Então, o que são métodos tradicionais? São métodos que foram criados há muitos anos atrás, como Royal, Vagano, Método Cubano. Existem um monte de métodos que escolas, sim, escolas, há muitos anos atrás, desenvolveram essa receita para ensinar balé para as crianças. E aí, a criança vai passando para a adolescência até que ela vire uma bailarina profissional. Então, os métodos tradicionais, eles têm a visão de pegar uma criança e ir ensinando balé para essa criança até que ela se torne uma bailarina profissional, ok? Se você é uma mulher adulta, depois dos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos e começa a fazer balé com o método tradicional, você vai acabar tendo que se adaptar a essa receita de criança, adolescente, até chegar adulta. Só que o problema dessa receita é que a gente encontra vários obstáculos físicos. Por quê? Lá no método tradicional, a quinta posição do balé, ela tem que ser quinta posição de verdade. Ela tem que ser aquela coisa rasgada, o andeor de uma bailarina que faz método tradicional, eles buscam aquele andeor, aquele girar das pernas, 180. Que quando isso é trabalhado desde criança, até é possível desenvolver essa flexibilidade, força, ganho de espaço articular para isso acontecer. Mas quando a gente é adulta, a banda toca um pouco diferente. A gente já não tem mais um corpo com uma velocidade tão capaz de fazer esse espaço articular abrir para um andeor perfeito, por exemplo. E muitas vezes, bailarinas, eu falo isso para as minhas alunas também, principalmente para vocês, a gente olha o nosso andeor e fala, ai meu Deus, mas eu tinha que estar mais andeor. Ai meu Deus, mas meu pé tinha que esticar mais. Eu sou a favor da gente sempre buscar melhorar sim, mas a gente tem que ter um senso de realidade. A gente, depois dos 30, 40, 50, o nosso espaço articular de quadril, ele é mais limitado. Então não adianta você brigar com o seu corpo. O que eu preciso é parar de olhar para o 80 e olhar para o meio termo. Qual é o meio termo? Eu sou uma bailarina adulta, que eu já tenho mais de 30, 40, 50, e o meu corpo tem essa idade. E eu posso sim fazer balé apesar disso. Eu não preciso de um andeor 180 para dançar lindamente, vocês vão ver isso aqui hoje. O que eu preciso para dançar lindamente? Eu preciso primeiro entender que existem limites em mim, no meu corpo de adulta, que eu posso sim trabalhar depois de adulta. Mas eu nunca vou bater contra o limite do meu corpo. Se eu trabalhei minha flexibilidade, o máximo que eu cheguei de andeor foi isso aqui, eu vou ser feliz dançando balé com isso aqui. Esse é o ponto. Só que isso não se encaixa com os métodos tradicionais, infelizmente. E aí a gente começa a fazer balé pelos métodos tradicionais, e a gente começa a ver as adolescentes com andeor rasgado, não sei o que. E a gente começa a olhar para o nosso andeor e falar, meu Deus, eu não consigo girar as pernas assim. Meu Deus, eu não consigo ter um developer na orelha. Por quê? Porque você está olhando para o 880, mas existe um meio termo. O que seria o ideal para uma mulher adulta, para um homem adulto que está começando a aprender balé, que começou no balé ou está voltando depois de adulto? O que seria o ideal? Ter um método próprio para adulto. E tem, existe, se chama TBD, Técnica de Balé em Detalhes. O que é o método TBD, a Técnica de Balé em Detalhes? É uma receita que eu criei para ensinar balé para mulheres e homens adultos, respeitando o limite do seu corpo. A gente vai tentar melhorar a nossa andeora, a nossa meia ponta alta, o nosso pé esticado, a nossa perna alta, mas entendendo que o meu corpo já não é mais um corpo de adolescente. E a gente vai dançar lindamente, respeitando o nosso limite físico.